Muita atitude, coração valente Sou na caixa, só Jesus Sou na caixa, só Jesus Muita atitude, coração valente Sou na caixa, atitude na levada Sou mais um do gueto, portador do espírito Abrazar, que queima em mim, encendeia meu viver Viajo na parábola de Cristo pra vencer O inimigo que levanta pra cair Sai de cima, sai da reta que Jesus vive em mim Quando me lembro da parábola, do joio e do trigo Tenho certeza que tô lado a lado com o inimigo Na busca, na correria do evangelho Pra colar com o visto, não são assim Eu espero, semelhante a pérola Quem encontrou, que vendeu tudo quanto tinha comprou Eu sei que pra morar no céu vale tudo A riqueza, o ouro, a prata é palha nesse mundo Entender não é viver, tamo aqui pra aprender Mas enquanto eu viver, vou fazer por merecer Entendeu? Muita atitude, coração valente Muita atitude, coração valente Muita atitude, coração valente Muita atitude, coração valente Eu sou o dracma perdido da perifa A alegria dos anjos Pecador que briga contra Satanás Armadura é Cristo, tô na fé No combate, não são Eu insisto, o cego não Guia o outro na quebrada Ei, você que acha falha Ei, você que tudo fala Entre versos, parábolas e frases Que dizem quem eu sou, quem é você Pra julgar o que dizem O último que tentou ser Deus Virou cão Hoje vive no inferno Então acorda Irmão, sabedoria De Cristo é o limite Tipo lá Em Pilatos, quando ameaçou Cristo Poder nenhuma autoridade tem Sobre mim Se não for concedido Lá do Pai, sobre ti Parábolas de Cristo E profecias de Elias Se não achar repouso Não vira, não vinga Sangue bom Vai na humildade Vai, vai além Vai com Cristo na promessa Na sabedoria, amém Muita atitude Coração valente Muita atitude Coração valente Muita atitude Coração valente Muita atitude Coração valente Só na caixa Só Jesus Só Jesus, só Jesus, só Jesus.